Que libera aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores, essa semana nós fomos, mais uma vez, deputada Jandira, tomados de uma surpresa. Deputada Jandira é do Rio de Janeiro, assim como eu, e nós conhecemos bem o escândalo chamado rachadinha. Rachadinha não existe no Código Penal, deputado Fontana. Nada mais é do que peculato, corrupção. Quem responde por esse crime no Rio de Janeiro é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Ele foi deputado estadual, comigo, inclusive, na Assembleia Legislativa do Rio. O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que ali existe uma organização criminosa. Eu parto do princípio, deputada Alice, que organização criminosa tem mais de um criminoso. Quem são os outros? Um deles é o hoje senador Flávio Bolsonaro. Essa semana nós tivemos acesso, deputados e deputadas, a um áudio que consta na investigação. Reportagem da repórter Juliana Del Piva. Uma extraordinária reportagem, importantíssima. Este áudio é da senhora Andréia Siqueira Vieira. Quem é a senhora Andréia Siqueira Vieira, deputada Érica? Ela é ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro. Ela é irmã da senhora Ana Cristina Valle, que foi casada há muitos anos com o então deputado federal Jair Bolsonaro. Essa família tinha uma relação muito boa com o Jair Bolsonaro, pelo que consta, porque, deputado Aécio Neves, a dona Ana Cristina Valle tem uma família tão entrosada com o presidente que dez parentes foram assessores da família Bolsonaro. Isso aqui é um casamento combinado. Dez familiares da senhora Ana Cristina foram assessores da família Bolsonaro. Alguns com grande versatilidade, como é o caso da senhora Andréia Siqueira. Aqui no áudio aparece ela dizendo o seguinte, não somos nós, tá? Ela dizendo o seguinte, o deputado Jair Bolsonaro mandou o irmão dela embora, de nome André. Por quê? Porque ele não repassava ao deputado Jair Bolsonaro os seis mil reais do salário. só repassava três mil. E o Jair Bolsonaro não admitiu o deputado Fontana. E demitiu o Andréia, irmão da Andréia. Pelo visto, segundo Andréia, a rachadinha não era só do filho. Isso é coisa de pai para filho. E aí mais do que isso. A senhora Andréia trabalhou. Vamos ver se essa é uma pessoa, deputada Líde Samarta. Este áudio da senhora Andréia Siqueira Vieira, ela conhece bem a família Bolsonaro. Esse áudio tem que ser levado a sério. Por quê? Ela trabalhou de 1998 até 2006 no gabinete do Jair Bolsonaro. Depois, deputada Érica, ela trabalhou de 2006 a 2008 no gabinete do Carlos Bolsonaro. A mesma Andréia. Depois ela trabalhou de 2008 a 2018 no gabinete do Flávio Bolsonaro. Portanto, esta senhora, que aparece no áudio dizendo que o Jair Bolsonaro mandou embora o seu irmão porque ele não repassou o dinheiro do seu salário para ele, que é a tal rachadinha, trabalhou em todos os gabinetes da família do ano de 98 até 2018. Não é possível dizer que era uma pessoa que não conhecia a família. Era uma pessoa de grande confiança da família e que ficou circulando nos gabinetes da família. Ora, o seu irmão, o Andréia, que foi demitido pelo Jair Bolsonaro segundo a Andréia, ele trabalhou no gabinete do Carlos Bolsonaro de 2001 a 2006. E depois no gabinete do Jair Bolsonaro de 2006 a 2007, quando foi mandado embora. Então, era uma família que circulava nos gabinetes. Não é a única. Lembram do Fabrício Queiroz? Lembram? O Fabrício Queiroz era um operador do esquema da rachadinha da família Bolsonaro. E ele foi colocado no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas ele é amigo íntimo do Jair Bolsonaro. Amigo íntimo também da milícia do Rio de Janeiro, do Adriano da Nóbrega. Mas ele foi colocado no gabinete do Jair Bolsonaro. Perdão, do Flávio Bolsonaro. A filha dele, a filha do Queiroz, foi colocada no gabinete do Jair Bolsonaro. E ela era personal trainer no Rio de Janeiro. E 80% do seu salário ia para a conta do pai. Então, esta relação de famílias que circulam pelos gabinetes e que tiram dinheiro e dão para a família, é grande. Aliás, desses dez parentes da senhora Ana Cristina Vale, que foi casada com o Jair Bolsonaro, segundo a investigação, 83% dos valores recebidos eram recolhidos, eram sacados em espécie e que deu ao longo desses anos todos um valor de 4 milhões de reais. segundo as investigações do Ministério Público. Tem mais. Tem um tio da ex-esposa, portanto, também da ex-cunhada, chamado Coronel Guilherme Hudson, que, segundo a Dona Andréa, era quem recolhia o dinheiro dela. Este senhor Coronel Hudson tem a sua mulher, também empregada, na família Bolsonaro, no gabinete do Flávio, por 13 anos. Percebam que as contratações duravam muito tempo? Era um bom investimento. Este senhor fez 16 saques. Só ele sacou, em espécie, 260 mil reais. Prestem atenção, senhoras e senhores. Mas, para concluir, o senhor Jair Bolsonaro foi casado com a Dona Ana Cristina durante algum tempo. Durante 10 anos, eles adquiriram 14 imóveis. O casamento do Jair Bolsonaro com a senhora Ana Cristina gerou 14 imóveis. Sendo que, dos 14 imóveis, cinco deputados foram comprados com dinheiro vivo. Eu quero fazer uma pergunta ao plenário. Quem aqui comprou imóvel com dinheiro vivo? Levanta a mão, por favor. Nenhum? Alguém aqui comprou imóvel com dinheiro vivo? Ninguém? Pois é, o presidente da República comprou cinco imóveis com dinheiro vivo. Quem compra imóvel com dinheiro vivo? Silêncio. Pois é, uma compra dessa é muito curiosa. Eles compraram um terreno em Resende, em 2006, Jandira, por 160 mil reais. Como presidente, ele é uma porcaria, mas olha, como comprador de imóvel, é um espetáculo, Jair Bolsonaro. ele comprou um imóvel por 160 mil reais, Fontana, em 2006. Em 2019, ele vendeu por 1 milhão e 900 mil. Isto é que é visão imobiliária, não é? Sabe quem comprou? Um senhor predestinado, chamado Marcelo Traça, que na sua delação, ele disse que lavava dinheiro comprando imóvel. Não disse de quem. senhor presidente, eu concluo dizendo o seguinte, não tenho dúvida que se trata de uma organização criminosa, que o senhor Flávio Bolsonaro operou sacando e extorquindo dinheiro de funcionários. A questão é, quem ensinou os filhos a fazer isso? Quem ensinou? Tudo indica que essa organização criminosa não deixa de ser uma organização familiar. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.